Então fica aí de destaque. Nós temos ainda imagens do trânsito? Então vamos lá, imagens do trânsito no finalzinho do nosso RJ Record. Vamos mostrar aí a Formosa, a Tenente Coronel Cardoso, o sinal tá fechado na Formosa, aberto na Beira Valão. O pessoal que tá seguido ali, passou o ônibus, a van também em direção ao centro da cidade. Já o sentido aqui próximo das imagens aí, você já observa os veículos indo para a 28 de março. Portanto, nesse momento o sinal fechado e agora o movimento já é bem mais tranquilo, porque muita gente já voltou para casa, né? E eu também, junto com os meus amigos aqui, vamos voltar para casa. O RJ Record volta amanhã. Obrigado pelo carinho da audiência, um forte abraço e até amanhã, amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri